Música 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 Contou um miliardo de pessoas E uma história da botana Saber se andar de giro Contou um miliardo de pessoas Contou um miliardo de pessoas Contou um miliardo de pessoas Insegneremo quello que nós dois imparamos insieme e não capirem mai cos'é se c'estado por davvero que um instante de eterno que não cê Mille giorni de te e de me Ti presento, vecchio amico mio Il ricordo di me Sempre per tutto quanto tempo Isposto a Dio, io mi amorerò Mille giorni de te e de me Mille giorni de te e de me Mille feu Amor Mille 31 Amor Seguindo Amor Mille Legenda Adriana Zanotto